E meu chão Nossa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Tá sendo ignorante Vai pesquisar Esse coração aí tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo é de mim Tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um garçante Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido O último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Pra me esquecer vai precisar de um garçante Pra me esquecer vai precisar de um garçante Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo, mas fiei coragem Vem aqui Tô com medo, mas fiei coragem 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 Vem aqui te perguntar Não preciso mais de você, talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Calma, muita calma nessa hora Só me responde quando eu vou tentar, viu? Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em duas mãos E peço a Deus uma oração Que me devolva o seu amor Agora Pensei em tudo o que foi bom Eu te peço o coração Eu te peço o coração e implora O meu corpo te procura E o meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho Deus ainda Tô te dando a minha vida Então levando o seu amor Pensei em tudo o que foi bom Eu te peço o coração e implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora 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 Amar é dividido, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cansaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa em um casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, trabe, enxiga, sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, trabe, enxiga, sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividido, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cansaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa em um casalzão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, trabe, enxiga, sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, trabe, enxiga, sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Sabe esses casal nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, trabe, enxiga, sempre volta Sabe esses casal nutella, que bloqueio para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz E graças a você nossa viagem foi cancelada Mas não dá nada não, não dá nada não Deixa o tempo curar, logo vai cicatrizar Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo no bar Deixa eu te mostrar, foi você que escolheu me trocar Esse seu lance vai durar bem menos que a bateria do meu celular Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Saiu da minha vida, já sabe o que cê faz com esse oi sumida Guarda a própria vida Guarda a própria vida Você estragou a música que eu mais gostava Mas não dá nada não, não dá nada não E graças a você nossa viagem foi cancelada Não dá nada não, não dá nada não Deixa o tempo curar, logo vai cicatrizar Não tem tempo ruim pra quem tem uma mesa, cadeira e um copo no bar Deixa eu te mostrar, foi você que escolheu me trocar Esse seu lance vai durar bem menos que a bateria do meu celular Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Você foi a melhor saída Saiu da minha vida Você sabe o que cê faz com esse oi sumida Suíta não gostou Saiu da minha vida Sabe o que cê faz com esse oi sumida Guarda a própria vida Ele sabe o que faz Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele veio do boa A taça não merece Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular A parte que eu peço, aquele veio do boa A taça não merece Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Hoje eu te vejo pronto E você chegou Atrasadinha, mas minha boca calou Atrasadinha, mas tava linda A parte que eu peço, aquele veio do boa A taça não merece E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular Hoje eu te vejo Hoje eu te vejo pronto Eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Eu te vejo pronto Eu te vejo pronto Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando eu corro pra você assustada Você é meu herói e mata a dor de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave Na Doni O que eu tô pensando acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu pão de um café ou grossa Duas cópias da gente correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem galho e crochê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No teu guarda-roupa tem minha gaveta E no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando eu corro pra você assustada Você é meu herói e mata a dor de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando acho que eu tô pra mim Eu quero acordar do seu lado Eu também Duas cópias da gente correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem galho e crochê Até o final Sheldon Tá solteiro Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Carpeão, trouxa Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem galho e crochê Até o final Eu e você Musicão Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Senhor, aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu passei e eu sobrevivi Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar bom De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera A corrada precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Que por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar O quê? Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho É o quê? Quem eu quero Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Só se for vocês que eu não sofro mais por ninguém Acabou a brincadeira, é isso mesmo